Bom dia, gente! E chegamos finalmente na segunda-feira, dia 15, e já estamos todo mundo acordado da OIMA. Bom dia! Tudo tá lá no caminhão, confesso que nessa parte eu nem ajudei, o pessoal só levou e fiquei tipo bem na minha. E é isso, gente, eu vou gravar o dia agora pra vocês o dia todo, vai ser mais um daqueles vlogs bem grandes, mas isso aqui tem bastante gente que gosta. Agora eu vou tomar meu café, já arrumei meu cabelo, eu meio que já fiz o pré-penteado nele. Se eu deixasse pra fazer isso lá, enquanto meu cabelo estivesse seco, olha, essas coisinhas, ia bagunçar muito. Então eu finalizei o meu cabelo e aí lá eu vou prender bonitinho e colocar o arranjo. E é isso, daqui a pouco o André tá chegando aí pra ajudar, eu vou tomar meu café agora. Ah, ele chegou, tá aí, ó. Eu vou tomar meu café agora e quando a gente estiver na estrada eu gravo pra vocês, tá? Estamos saindo agora pra ir no salão, é uma hora daqui de distância, então a gente vai fazer tudo lá, né? A gente vai ficar o dia inteiro lá, não vamos voltar pra casa. Vai a minha mãe no carro dela e tá indo o esposo da minha tia também, levando o caminhãozinho dele que tá tipo lotadaço. O André alugou esse carro, só que nesse carro no porta-mala só comeu a minha mala e a mala dele. Mas aí tem algumas coisinhas aqui atrás, tá levando um mochila aqui na mão. Enfim, pra tudo dar um jeito. Agora a gente vai pegar a estrada. Quando chegar lá eu quero mostrar pra vocês como é lá, então acho que antes de tudo eu já faço um mini tour pra vocês entenderem. Acabamos de chegar aqui no salão e eu vou fazer um tour rapidinho pra vocês enquanto eles vão descarregando e vendo o que vai fazer. Ó, aqui tem a entrada, né? Virando pra cá a gente tem a visão do estacionamento aqui. Não, acho que cabe 15 carros aqui e a gente tá dando prioridade pra algumas pessoas. Aqui tem um deckzinho. A Rebeca tá aqui, tá? Tem um deckzinho. Aqui dá pra fazer a cerimônia, mas como a gente já vai colocar as mesmas, então a gente vai fazer tudo lá no salão. Aqui atrás tem um jardizinho. Jardizinho. Pra cá tem um vestiário, que é onde a gente vai se arrumar, porque aqui não tem espaço pra noiva, espaço pro noivo. Até tem uma casinha que é pra planos futuros, ainda não tem. Então aqui tem um vestiário e a gente vai se virar aqui mesmo. Eu falei pro pessoal, já deixou algumas coisas aqui e a gente se vira, gente. E não tem essa não. Gente, aqui é bem bonito, sério. Eu amei esse espaço. Ah, sim, aqui tem uma área gourmet que a gente não vai usar, que é mais pra churrasqueira. Provavelmente a gente vai usar aquele freezer que tá... Tem cadeiras, tem mais mesas. Meu, aqui tem muita mesa e muita cadeira. Muito bom. Ali é aquela casinha, gente, que ainda é pra planos futuros, né? Então, eles colocaram esse tapetinho. A última vez que eu vim não tinha, achei coisa mais fofinha. Aqui pro lado tem um campo de futebol, ó. Tem um bobedor aqui. O pessoal aluba aqui pra jogar futebol. Então tem o campinho de futebol, ó. Que legal. Eu acho que eu vou vir jogar o buquê aqui, hein? Da hora o espaço pra jogar o buquê, né? Peraí, gente. Ainda tem mais pra mostrar. Aqui é bem bonito mesmo, sério. É simples, mas é bonito. Olha esse jardim que tem aqui atrás, cara. Jardim enorme. Vou dar a volta pra vocês. Tem aquela entrada ali, que é a entrada principal. E tem a entrada aqui do canto. Já vou dar a volta pra mostrar certinho pra vocês. Meu, nem precisa de muita... Quer dizer, não precisa de decoração. Aqui já é bonito por si só, sabe? Ó, essas luzinhas à noite fica a coisa mais linda. Gente, tem banana ali. Que legal, tem caixa de banana. Ó, tem essa porta aqui da lateral. Que dá a entrada aqui pro salão. Com as mesas. Com as mesas, é. Nossa, tem mais cadeira aqui. Tem umas cadeiras lá fora ainda. Caramba. É, mas será que aqui tem as duzentas? Não, é só pra saber, porque tem mais cadeira lá fora dessa. Eu achei que tava tudo aqui. Pra cá tem os banheiros, ó. Banheiro feminino. Os banheiros são bem jeitosinhos, gente. Sério. Tem um espelhão aqui, ó. Tem aqui pra criança. Bem legalzinho, sério. Eu acho muito fofo. Dois banheirinhos. Tem que colocar sacos ali. E papel higiênico. Eu já vou... A gente vai arrumar tudo isso. Banheiro masculino. Eu nem entrei aqui pra ver. Vamos entrar. De curioso pra ver como é. A mesma coisa, ó. Só que aí tem o Victorio. Os banheiros... Só não tem o espelho grande, eu acho. É. Aqui tem um banheiro acessível. Acessível, não. É... Acessibilidade? O que fala? Não sei. Aqui é o salão. Bem grande, inclusive. Peraí, gente. Eu já vou ajudar vocês. Só que vocês terminam de gravar. E aqui tem a cozinha. Com mais freezer e geladeira. Gente, a cozinha é bem grandinha. É bem legal. Mais uma churrasqueira. E é isso. Agora vamos arrumar tudo aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Desastres que acontecem no casamento, meio que caiu um desses aqui, mas foi porque a gente estava mexendo muito que ficou meio torto, aí eu falei pra subir e aí acabou caindo. Agora tem que limpar certinho, né, porque caiu bem em cima do tapete. Agora são duas horas da tarde, vai dar duas horas da tarde e a gente está começando a se arrumar. Minha mãe já tomou banho, deixa eu mostrar o que ficou vestiário pra vocês, peraí. Tá tudo aqui, ó, roupa pendurada ali e as coisas tá tudo aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o hobbyzinho que eu comprei de noiva e cabelo e maquiagem a gente arruma lá no outro banheiro, porque tem espelho, eu mostrei pra vocês. E, gente, terminou tudo, decoração, estamos esperando agora os salgados chegarem, mas de resto terminou tudo, agora as pessoas vão começar a chegar, as minhas amigas chegaram, eu depois eu mostro pra vocês. Então eu vou tomar um banho, vou me arrumar, eu não vou gravar a música comigo, porque eu não quero atrasar e eu sei que se eu gravar a música eu vou atrasar. Estamos aqui no banheiro agora, só se virando. Coloquei meu hobby de noiva, galera. Ai, não sei se vocês conseguem ver. Eu tenho hobby de noiva, tá? E eu tava falando pra minha mãe, cara, colocar cílios é a melhor coisa que eu fiz. Gente, parece que eu tô maquiada, porque eu não quero... Meu, desde o começo eu já pensei, eu não quero maquiagem forte, eu quero uma coisa natural mesmo, sabe? E como eu mesma ia me maquiar, né? Aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Que eu não sei preencher sobrancelha, eu não sei colar cílios postiços. Colei cílios postiços, ficou muito artificial. Aí eu fiz minha sobrancelha, falei, moça, passa uma rena aí. E a minha prima, maravilhosa, que vocês viram no vlog, acho que foi no vídeo passado que eu mostrei. Ela colocando cílios, gente, melhor investimento da vida. Agora a gente vai... Ah, as meninas estão aqui, elas já chegaram, falta só a Nath. E a minha mãe já tá aqui se arrumando, ó, com o hobby dela. Tá aqui se arrumando, as coisas estão aqui. Tô aqui no quartinho já, já maquiei, tirei algumas fotos. Arrumei o cabelo também, é que tá estourando um pouquinho antes pra vocês, mas juro que tá bonitinho. Agora eu vou terminar de me arrumar, colocar a minha roupa. Pronto, tá, galera? Deixa só... Vocês vão ver o vestido depois, com certeza, mas gente, mostra aqui. Olha o vestido, gente! O cabelo, mãe, mostra o cabelo. O sapato. O sapato. O meu cabelo. Mostra assim, de ladinho. Ficou lindo. Penteado escolhido por vocês, eu falei que eu ia melhorar o penteado. Olha que graça, peraí, deixa eu pôr a... Olha que lindo, gente! Ficou maravilhoso! Sério, eu amei! Muito, 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 muita. Colarzinho, olha. Maquiagem, enfeita com... Maquiagem, pé de noelhinho. Bem simples, mas do jeito que eu queria. E o que que eu ia falar também? Ah, sim, que eu não estou atrasada! Eu já tô pronta, 4h30, gente, o casamento tá no mercado pra começar 4h30. E eu já estou pronta, agora é só começar a cerimônia. É só esperar a cerimônia começar. Então até daqui a pouco. E eu já tô pronta, agora é só começar a cerimônia começar. Você promete que eu te ganhei, deus, e dessa testemunhas, receber Sara como sua legítima esposa para viver com ela? Conforme que for ordenado por Deus na Santa Instituição do Casamento? Sim. Sim, é ligeiro, sim. Sim! Você promete diante de Deus Dessas testemunhas Estou aí testemunhando Nesse momento maravilhoso Estou parado também Receber André como seu legítimo esposo Para viver com ele Conforme foi ordenado por Deus Na santa instituição do casamento Conduzindo o lar e a vida deles De acordo com a tua santa palavra Eu como ministro do evangelho Eu os declaro agora marido e mulher Casados em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Agora Agora O beijo Devagar Amém 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 Se inscreva no canal. 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 O salão tá do jeito que a gente entrou, gente. A gente tirou o grosso, né? Tipo, varreu, tirou o grosso. Mas já tá vazio. Gente, eu vou finalizar o vlog aqui no carro mesmo. Porque eu sei que quando a gente chega lá, a gente vai ficar muito cansado. A gente vai agora em um lugar pra dormir. Eu acho que um hotel. Pra amanhã a gente viajar. Então amanhã a gente vai iniciar um vlog novo da nossa viagem. Nossa, ficou tudo escuro. Só me ouçam, galera. Pronto. Se você não assistiu o vídeo que eu postei do vlogão, que eu gravei tudo dos preparativos durante a semana, eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês. Aqui na descrição também, tá bom? Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.